Agora eu vou dar uma ajeitada nessa pia, eu tô arrumando o trem, que amanhã eu tô de folga, então eu tô dando uma ajeitada aqui na casa, pra mim descansar amanhã. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui na pia, ó, tá cheia de vazia, porque eu tô de folga amanhã, gente. Aí, tipo, amanhã eu tô de folga, né, e hoje eu dou uma ajeitada na casa, porque tenho de limpar, pra poder no outro dia eu só descansar, então eu tô dando uma ajeitada aqui hoje pra amanhã eu descansar. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui na pia, pra ficar tudo certo. Porque eu vou dar uma ajeitada aqui na pia, né, que eu tô dando uma ajeitada aqui na pia. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu passo na panela com a bucha para poder dar um brilho na panela. E aí eu vou e passo, deixo uns minutinhos, aí eu vou e passo, deixo uns minutinhos eu passo esse. Aí eu deixo uns minutinhos com a bucha, aí eu vou varir para ajudar, então dá um brilho na panela. E aí eu faço a bucha branca, então dá um brilho na panela, aí eu deixo uns minutinhos para poder enxajar. E aí eu faço a bucha branca. E aí eu vou... E aí eu vou... E aí eu vou... E aí eu vou... E aí... 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 Vou passar isso aqui no vidro. Vou enxugar com um papel toalha, gente, pra ficar melhor. Agora eu vou colocar o vidro aqui, gente, no fogo. Enfim, consegui, gente, consegui. Enfim, consegui o espelho lá, parafusava. Vou passar isso aqui no espelho, gente. Eu vou passar isso aqui no espelho. 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 Prontinho, meus amores. Agora eu vou virar aqui a câmera. Vou virar a câmera para mostrar para vocês como que ficou. O espelho ficou assim. Vocês estão vendo aí, ó. Está limpinho. E dentro também ficou limpinho. Vou mostrar meu almoço agora para vocês para me finalizar aqui, gente. aqui, ó. É, ó. É, ó. Limpinho, tudo organizado. Vou tampar ali a panela. A geladeira também. Eu limpei, está limpinha. É, ó. É isso aí, meus amores. Voltei aqui que eu vou finalizar o vídeo para vocês. Está tudo organizadinho, gente. Aí amanhã eu estou de folga. Aí, como eu falei para vocês. Amanhã eu estou de folga. Aí eu dou uma ajeitada nos trem tudo para ficar tudo organizado. Aí amanhã eu vou só descansar. Então, se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva aí embaixo se você ainda não se inscreveu. Deixe seu comentário para saber se vocês estão gostando. E tchau, tchau.